O ano era 2014. Ano de Copa do Mundo, o momento de maior hype do YouTube. A verdadeira era de ouro da internet. Surge, misteriosamente, no canal chamado Scott Carlton, o trailer de um jogo peculiar, diferente de todos os jogos já feitos, com uma mecânica simples, porém, com muitos segredos escondidos. E eu fui uma das pessoas que viu esse trailer lançar do nada, que o jogo lançou numa data aleatória, e eu fui uma das pessoas que não fazia ideia do que se tratava esse jogo. A premissa do jogo era algo muito simples, mas existiam tantos detalhes dentro do jogo que escondiam uma história. Existia algo oculto nele que o mundo inteiro estava tentando descobrir. E a gente acompanhava muitos youtubers da época que tentavam descobrir a história por trás desse jogo. E olha que irônico, não é que chegou a nossa vez? Essa é a vez da nova geração contar a história de Five Nights at Freddy's. Tchau, tchau. Eu sempre venho de volta. Eu sempre venho de volta.